Galera, vocês curtem Guimarães Rosa? Então deixa eu te falar uma coisa. Guimarães Rosa foi o primeiro autor que a gente resenhou no Livrada há 11 anos atrás. Abril é o mês de aniversário do Livrada. Estamos completando 11 anos de existência enquanto blog, agora canal no YouTube. E pra comemorar, a Global mandou uma porrada de livro pra gente sortear pra vocês lá na nossa campanha do Catarse. Então, cara, ajuda a gente lá esse mês, ajuda a gente a fazer um bom aniversário. E esse aqui que a gente vai sortear. Um ganhador felizardo aí da faixa de 35 vai ganhar essa coleçãozinha aqui que vem com primeiras histórias. Estas histórias. Sagarana e Manoelzão e Mignin. Isso aqui tudo vai pra uma pessoa que assinar na faixa lá, na nossa faixa de sorteio. Mas, se você não assina na nossa faixa de sorteio, a gente também vai sortear livros pra vocês. Então, assina o Livrada com qualquer valor e a gente vai sortear pra todo mundo lá. Novo lançamento da Global, O Burrinho Pedrez, do Guimarães Rosa. A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Campo Geral. Melhores contos. E ainda mais dois exemplares de estas histórias que estaremos aí sorteando pra vocês. Agradecimento, cortesia da Editora Global, que muito gentilmente cedeu esses livros pra gente. Então, galera, ajuda a gente lá no nosso Catarse. Concorra a esses livros maravilhosos. Os maiores autores brasileiros. E colabora pra gente sustentar o canal de literatura massa. Igual Livrada. Sempre selvagem. Leituras do mês de março de 2021. Março, consegui ler. Até bastante coisa. Enfim. Não consegui assistir tanta coisa, mas foi um mês bom de uma maneira geral. Estamos tomando um vinho hoje. O vinho que estou tomando é um vinho bem acessível aí, cara. Um Almaden Gewutzramina. Usei pra gravar o episódio lá do Primitivos Podcast. Cara, galera, vocês estão acompanhando o podcast de vinho que eu estou fazendo com o Rodrigo Casarim? Lá do Página 5? Se vocês não conhecem, cara, assistam lá, se inscrevam. E sigam a gente lá no Instagram. Porque... Você sabe que essa parada de Instagram, assim, de seguidor no Instagram, é mais importante do que vocês pensam. Porque dá uma moral de patrimônio virtual, assim. Então, os caras do vinho são bem snob com a gente. Mas tudo bem, porque a gente é snob com os caras do vinho. E a gente é rancoroso também. Então, a gente lembra de todo mundo que snoba a gente. Mas a gente está gravando aí os episódios. Estamos chegando, acho que é o sexto episódio já. E, pô, está demais, cara. Estou me divertindo pra caramba. A gente está tentando fazer uma coisa menos técnica possível. A gente está mais fazendo umas coisas, tipo, de croniqueta de vinho mesmo. Então, todo mundo lá é bem-vindo. Todo mundo vai... Se você não entende nada de vinho, pelo menos você vai sair de lá aprendendo alguma coisa, tá? Então, está aqui. O Almadeng, Evutus Camina, que eu estou tomando. Isso aqui, cara, é vinhão de mercado da Campanha Gaúcha, né? Paguei 25 nele e paguei caro, assim. Porque geralmente ele custa uns 20. Então, vale bastante a pena, tá? Vamos lá, bicho. Li alguns livros em março, tá? Comecei em março lendo Os Despossuídos, da Úrsula Caleguin, que é um livraço, cara. Eu fiquei muito dobolado com esse livro aqui. Eu achei esse livro completíssimo. Muito bom. Fizemos um conversa com a Fátima, lá com o Lucas, né? Sobre ele. Achei ele demais. Inclusive, na ocasião, eu estava falando que eu gosto mais dessa ediçãozinha antiga, porque agora eles têm uma edição de capa dura. Inclusive, foi o que a gente sorteou para a nossa campanha do Catarse, aí do mês passado, né? Agora, no começo de abril, a gente fez o sorteio. E aí, até vou mostrar aqui, porque nem é book haul nem nada, mas eu tinha a edição antiga da Mão Esquerda da Escuridão, a edição nova, aliás, da Mão Esquerda da Escuridão, e eu troquei na internet com o camaradinho lá, o Alexandre Rabelo, né? O escritor, autor de Nicotina Zero, organizador da Resistência dos Vagalumes, na coletânea de contos LGBTQI+. Cara, eu acho que eu estou quase decorando essa sigla, hein, velho? Eu estou quase lá, galera. Galera gay, tenha um pouco de paciência comigo, cara. Eu estou indo, tá? Eu sou devagarzinho, mas eu estou chegando lá. E ele me mandou esse livro aqui, que era o livro dele. Então agora eu tenho os livrinhos aqui na coleção, né? Na coleçãozinha da Ulster. Achei bem massa ter os dois aí no mesmo projeto gráfico. Então, legal, já falamos sobre ele, né? E quem quiser lá, assiste lá o episódio que a gente fez. Li também este livro que a Noz lançou, da Sheilis Manioto, Meu Corpo Ainda Quente. Fizemos já a resenha dele, Murilo, deixa o link aí também, junto, tá? Cara, muito bom esse livro, forte pra caramba. Aquela escrita, assim, é quase esotérica essa escrita da Sheila aqui. De tão sinistra que é, cara. Sheila é dessas pessoas aí que a gente tem, que tem o maior domínio que a gente conhece hoje na literatura sobre aquilo que seja escrita literária, né? Escrita artística, eu acho que ela está com tudo. Então, bom demais o livro também. Assistam a resenha que a gente gravou, tá bom? Li também este quadrinho, né? Do Diego Agrimbal e Gabriel Hipólite, Guarani, a Terra Sem Mal. Ainda não lançamos a resenha dele, mas acho que vou lançar no próximo vídeo aí. Depois desse vai ser esse aqui, o Guarani, tá bom? Aí eu lanço esse e já vão ficar sabendo. Muito bom o quadrinho, com o lançamento aí da Comic Zone, né? O camarada lá do Thiago do Ferreira. E arte demais mesmo. E o projeto da Comic Zone dá cada vez melhor, assim, cara. As capas duras, fodida. Lombadinha legal, cara. Papel bom. Venise especial, no nome da editora, aqui no título, tá? Massa, tá? Mas sobre ele lá também, em breve, tá? Li também este Apague a Luz Se For Chorar, da Fabiane Guimarães. Romance de estreia da Fabiane. Fiz uma resenha, vai sair, acho que depois, na outra semana. Achei um livro bem tranquilo de ler, né? Li bem rápido ele, em dois dias. E falei até com o coautor. Esse aqui foi um Você Escolhe, que a gente fez lá do Livrado. Coloquei alguns livros lá pra galera escolher. A galera escolheu esse aqui. Então, em breve, a gente fala sobre ele, tá? Mas é um thriller. Bem rápido de ler. Curtinho, enfim. Ele parece grande, mas ele não é grande, não. Ele é bem curto. Legal? E por último, cara, li um livro que eu não posso falar ainda qual que é. Mas é um livro que vai sair esse semestre. Ou o semestre que vem. Não sei quando que vai sair. Vai sair alguma hora aí, talvez esse ano. Pela editora Moinhos, né? Que tem a orelha assinada por mim. Então, eu dei aquela última lida no livro antes de fazer a resenha, né? Eu já conhecia esse... Já tinha lido o livro. Mas fui ler de novo pra fazer a orelha. E... Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fiz a ponte aí entre o Natan e esse autor aí. Porque... Esse autor já tem alguns livros aí na praça. Mas esse aí é um primeiro mais substancioso, assim, né? Longa narrativa. Então, fiquei feliz aí que o Natan abraçou a ideia de publicar o sujeito aí. Mas em breve a gente fala mais sobre ele. De maneira que acabei lendo um, dois, três... Não, um, dois, três, quatro, cinco livros. Neste mês de março. Boas leituras, né? Ainda mais ainda teve, tipo, gravação de podcast e outras coisas. Galera, eu tô estudando agora também. Tô estudando psicanálise, né? Em breve estarei atendendo, estarei clinicando. Então, quem quiser ser meu paciente aí no futuro, já pode ir reservando uma vaga. Vai dar certo. Vamos lá, cara. Filmes e séries que eu assisti... Assisti... Cara, assisti pouca coisa esse mês. Basicamente, eu reassisti Matrix. Foi uma reassistida interessante. Não sei se... Toda vez que eu assisto Matrix, o meu plano é assistir a trilogia. Mas eu paro no primeiro, assim. Eu começo a ver o segundo, já me brocha, assim. Já não vai. Mas, assim, Matrix, primeiro filme, muito bom, né? Até achei interessante que os irmãos Wachowski, como vocês sabem, agora são as irmãs Wachowski, né? Elas mudaram de sexo. E começaram a existir algumas leituras de transexualidade embutidas ali nas alegorias do filme, né? Então, aconteceram algumas leituras recentes que foram corroboradas e festejadas pelas diretoras, enfim. Mas eu não me foquei tanto nisso agora, até porque eu não tenho tanto referencial, assim, de, né? Estudo de gênero. Pô, bem preciado essas paradas. Mas, uma coisa que eu achei interessante, que eu não tinha percebido da primeira vez que eu vi, é a discrepância abissal entre os atores do filme, assim. Tem atores muito bons contracenando com atores muito ruins e eu acho isso de um sadismo atroz, cara. O Keanu Reeves, cara, que é um ator medíocre, pra dizer o mínimo, pra não dizer ruim mesmo, porque o cara é muito ruim como ator. Tem um amigo meu que disse que o Keanu Reeves, o Brad Pitt e o Tom Cruise não são atores, são estrelas, né? Que é diferente. O cara não manja nada de atuação. E ele contracena com o Laurence Fishburne, que é, assim, é o mestre do drama, assim. O cara fez o Otelo, do Shakespeare. E dá pra ver, assim, o quão caricato o Laurence Fishburne está no filme, assim. Ele teve que se rebaixar ao nível do Keanu Reeves, assim, pra não dar tanto na cara. E aquela Carrie Ann Moss, que é a Trinity, né, do filme, é uma atriz péssima também. Um cara de nada tava contracenando com o Hugo Weaving, né? Que é um outro cara muito foda, que é o cara... O que ele fez no Senhor dos Anéis? Você que manja o Senhor dos Anéis, né? Você entende o que é o Senhor dos Anéis? Eu não vejo, mas eu sei que ele fez o Senhor dos Anéis aí, que é o Agente Smith, né? Ele fez um... Um elfo. Ele fez um elfo, cara. Ele fez um duende, né? É isso que ele... Senhor dos Anéis é isso, né? Duendinho, amiguinho e tal, subindo a montaninha, porra. Enfim. O cara tá lá, assim. Puta... Puta à toa, o cara contracenando com uma galera bem palha. E... E achei, assim, tudo ali é meio... A escolha do elenco, assim, eu achei bem bizarro e tal. Mas... E tem vários furos que eu peguei ali no filme, uma coisa que não faz muito sentido, mas que a gente deixa passar, assim, né? Uma coisa que eu nunca saquei, porque é o seguinte, os agentes, eles podem virar outra pessoa, né? Que está plugada na Matrix. Por que eles não viraram o Ken Reeves, cara? Eles podiam ter feito isso, o Ken Reeves estava ligado ainda. Era só virar ele, aí o outro cara vai lá e dá um tiro nele e acabou, né? Ou os caras, tipo... Aí tem que vir os agentes e pegam ele, um negócio assim... Não sei, né? Aí tem que... Uma hora os caras sabem onde todo mundo está, a outra hora eles têm que ficar rastreando pelo telefone. Enfim, é um filme com algumas lacunas, mas, assim, a gente até deixa passar porque os caras pensaram um universo tão completo, tão redondinho que essas coisas aí a gente faz uma vista grossa porque realmente a imaginação aí dos camaradas aí, agora das camaradas, voou longe desse filme. Matrix é um filmaço. Toca... Como é que é que a música do... do Gangrena Gasosa fala, né? O... O Reloaded é mentiroso, o Revolutions é ruim e não tem mais a musicada do Ray Jaguens e The Machine, né? Então... É só esse primeiro aí que... que presta mesmo. E, cara, reassistir também as quatro primeiras temporadas. Ah, por isso que eu não consegui assistir mais muita coisa. Estava fazendo maratona de série. Parabéns. 34 anos fazendo maratona de série. Foi reassistir o BoJack Horseman, que eu acho que é um programa muito legal pra gente ver depois de uma certa idade. Porque ele acaba abordando de uma maneira não... moralista ou taxativa ou imperativa. Esses dilemas de vida adulta, assim, né? De estar no mesmo lugar, se acomodar, seguir o roteiro que a vida te dá ou não seguir, né? Tentar fazer uma narrativa própria sua e correr o risco de arcar com todas as angústias que isso acarreta, né? Porra, tô... Tipo, eu e o Murilo, a gente tá aí, né? Firmão, né, cara? Mas a galera tá todo mundo casado com o filho aí. E... E, assim... Você gosta de ser solteiro, Murilo? É, o Murilo fez assim... Tipo, eu, cara, eu, assim... Tem seu lado bom e tem seu lado ruim, né? Então a gente tem que arcar com essas paradas. E o BoJack, ele... aborda tudo isso, assim, de uma maneira, acho, muito honesta, né? Muito... Muito legalzinho, assim. Então, acho... Acho um programa legal pra... Eu assisti... Eu comecei a assistir o BoJack Horseman e eu não tinha 30 anos ainda. E agora, depois dos 30, eu já começo a ter algumas percepções e começo a notar algumas outras coisas, né? Da primeira vez que eu vi, eu chorei em algumas partes que agora eu assisti e passei em branco, sim. Sem sentir absolutamente nada. E me vi boladíssimo com outras partes aí que eu não tinha pescado da primeira vez. Então tá aí uma... Característica de um bom programa, né? Aquele que traz outros significados pra você aí ao longo da vida, né? BoJack, o programa é bacana mesmo. Os caras fazem essa crítica da cultura de celebridade. Fazem uma discussão profunda sobre esses dilemas, assim, de jovem e adulto, né? E de jovem e adulto não tô falando de young adult que é tipo de 20, 30 anos. Falamos depois de 30 anos que você é adulto, mas você ainda tem certa juventude e alguns caminhos ainda pra escolher. e combina isso com pastiches, assim, tipo, inacreditáveis. Uma piada infame pra caramba. Então eu acho uma boa combinação, né? Claro que o fandom estraga, né, galera? Como tudo, né? Eu acho que a gente não gosta tanto de pessoa quanto a gente acha que a gente gosta, né? A gente fica falando assim Ah, porque eu gosto da Bíblia, mas não gosto do fandom. Eu gosto de duas irmãs, mas não gosto do fandom. Eu gosto de Rick Morio, mas não gosto do fandom. Então, agora, quer dizer, você não gosta que as pessoas gostem de coisas que você gosta. Verdade é essa. Eu acho que as pessoas são muito empolgadas com as coisas que elas deveriam ter as emoções um pouco mais controladas, mas não é assim que funciona. Mas aí fica aí a dica pra quem não assistiu ainda, porque, né, deve ter alguém que não deve ter assistido BoJack Horseman ainda. Tá na Netflix, né? Então vale a pena. A propósito, na última vez que eu falei, fiz um vídeo que eu falei sobre as minhas leituras, eu falei do Na Companhia de Homens, e muita gente se ofereceu muito gentilmente pra passar pra mim o link do torrent pra poder baixar o filme. Todos esses links, ou pelo menos todos os que eu vi, se direcionam pro mesmo torrent, que é um arquivo corrompido que não toca, pelo menos não toca no meu computador. Então, a busca continua, né? Se vocês quiserem me mandar ainda, ainda estou aceitando. Mas pra mim realmente não está rolando. Mas também fiquei feliz porque quando eu falei isso, um monte de gente foi lá e assistiu o Na Companhia de Homens e falou, caralho, que filme bizarro, que filme pesado e tal, filme maneiro, etc. Então, legal. Pelo menos pude falar desse filme que eu gosto bastante pras pessoas e algumas pessoas aparentemente conseguiram assistir. Acho que só eu que não consegui mesmo fazer o que. Beleza, então galera, se inscreva no canal, dá um joinha pra gente no vídeo, dá uma força pra gente no Catarse, comenta o que vocês quiserem, um abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintal